Fala galerinha cheirosa desse canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tudo bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo, sejam muito bem-vindos mesmo. E hoje eu vou te falar de 5 perfumes da In The Box que super compensam. Pra quem tá aqui comigo já há bastante tempo, sabe que a In The Box é uma das melhores marcas de perfumes inspirados, né? Perfumes contratipos, entrega uma super qualidade e um precinho bom. Os perfumes são de 100ml, o site tá aqui abaixo, é só clicar, você faz lá seu cadastro, compra os produtos e chega certinho aí no conforto da sua casa. A marca é super confiável, já faz tempo que eu indico aqui pra vocês, né? Já faz tempo que o pessoal compra, você pode deixar seu feedback aqui abaixo. E tem 5 perfumes de lá que são muito, muito similares. Eu quis separar 5, né? Geralmente vocês gostam desses vídeos, né? De top 5. Então eu separei 5 aqui que eu acho que entregam, assim, uma qualidade muito boa mesmo por um preço muito justo. Se você tá chegando por aí agora, curte perfumaria, curte se perfumar. Tem um pássaro aqui bem alegre hoje, né? É um bom sinal, eu gosto muito dessa alegria, né? No pós-chuva eles cantam bastante. Quando tá pra chover, depois da chuva eles ficam muito alegres. Então não reparem aí esse barulhinho de fundo, são uns pássaros muito alegres. Hoje choveu bastante, ainda tá chovendo, o dia virou noite. Tá bem escurinho aqui porque tá chovendo bastante. Então tá naquele tempo mais escurinho, aquele tempo gostoso de chuvinha. Já faz bastantes dias que estão chovendo, né? Que tá chovendo bastante aqui. E é isso. Vamos lá então nesses 5. São opções muito maravilhosas. O primeiro que eu quero falar pra vocês é o Blush Light. O Blush Light, ele é inspirado no perfume Dolce & Gabbana Light Blue, mas é na versão Intense. Não é a versão tradicional do Light Blue, não. É a versão Intense. Mesmo assim, é um perfume bem fresquinho. É aquele perfume pra dias muito quentes. Quem curte Light Blue, com certeza vai curtir o Light Blue Intense também. Não são tão diferentes assim. Embora eu ache que o Intense é um pouquinho menos fresco, tem algo um pouquinho amadeirado, né? Assim, de diferente. E tem também o jasmin, tem esse limão. E ele é um perfume tão gostoso, tão usável. Sabe aquele... Ai, gente, o Light Blue tem um cheiro muito bom na saída, né? Esse cheirinho de limonada suíça. Sabe aquele perfume, assim, extremamente compartilhável, nada muito adocicado. É um perfume bom pra ambiente fechado, que não vai incomodar, né? Que só vai te trazer boas sensações. Não vai te enjoar, não vai te causar náuseas. Nem você e ninguém que estiver por perto. Fixa bem, tem uma projeção legal também. E é um perfume muito gostoso, né? Esse cheiro de maçã com esse limão, com esse fundo um pouquinho amadeirado. Não é nada madeira forte. É uma madeira, né? O cedro. É uma madeira muito cremosa, muito gostoso. Ai, você fica projetando aquele cheiro gostoso. Aquele cheiro limpo, aquele cheiro elegante. Então, o Blush Light é muito parecido com o Light Blue na versão Intense feminino. Se você gosta, com certeza é uma ótima opção pra você. Ele é um perfume muito compartilhável, muito perfeito pra dia mesmo. A Raeca é da Leva Nova, né? De lançamento, gente. Que perfume maravilhoso. Fruits and Flowers. Inspirado em jardim exclusivo da marca Mancera. Que a marca Mancera é uma marca bem, assim, inacessível. São perfumes bastante caros, exclusivos, de nicho. E aí, The Box trouxe esse lançamento Fruits and Flowers. É um perfume diferente de tudo. Você tem que curtir essa coisa mais floral. Essa coisa floral não é um floral tão forte, mas ele é um floral de presença. Ele fixa bem, ele projeta legal. Então, ele dá, assim, aquele tchan de floral sofisticado, tá? Não é nada exclusivamente doce. Tem um fundinho adocicado, mas nada, assim, muito doce, muito curmão. Jasmine, âmbar, violeta, rosa, bulgrão, escarbranco. Ai, então tem esse toquinho, um pouquinho atalcadinho da violeta, sabe? Uma coisa bem sutil. Um atalcado sutil. Nada muito abafado, muito atalcado. Um atalcado sutil, esse jasmin, essas flores, um pouco frutado. Ele é diferente de tudo, assim, que eu conheço. Então, é um perfume que me surpreendeu bastante. Se você gosta de florais, florais que não são excessivamente doces, mas tem um toquinho docinho ali do fundo, fixa bem. Projeta legal. Esse perfume é pra você. Ele é maravilhoso em todos os detalhes. Você percebe ali, assim, a qualidade, sabe? Das matérias-primas. Ele evolui bem. E aí, assim, é um perfume que ficou muito bom. Dessa leva nova. Maravilhosos. Tem também o Sweet From Heaven, que é esse aqui. Que não tá disponível no site. Gente, esse perfume esgotou, voltou e esgotou de novo. Se você conseguiu comprar, me conta aí. E o Sweet From Heaven é inspirado na hype americana, né? Um dos perfumes, assim, mais sexys, mais badalê. Nossa, gente, o que tá acontecendo com a minha língua hoje? Mais, assim, baladeiros, mais sexys. Sabe aquele perfume? Esse aqui é o oposto de tudo isso que eu falei até agora. E esse é aquele perfume pra noite, pra cheguei chegando, pra arrasar. Pra que tenha aquela super, né? Aquele super desempenho mesmo. Fixa e projeta muito. Sweet From Heaven, então, é inspirado em Angel Share de Killian. Killian também é uma marca de nicho bastante cara, né? São perfumes bastante sofisticados. E esse aqui, tem gente que acha ele mais masculino. Eu não, eu acho ele bem feminino. É aquele perfume booze. É um perfume com cheiro de bebida alcoólica doce. É aquele perfume ungente, forte. Aqui tem muita baunilha, aqui tem canela, aqui tem a nota de conhaque. Aqui tem carvalho, né? Madeira. Então, essa baunilha ambarada, essa coisa quente, essa coisa sedutora. Essa coisa que entrega esse perfume sedutor mesmo, envolvente. Esse perfume é maravilhoso. E é muito parecido, porque eu tenho o Angel Share na minha coleção. É um perfume que eu paguei caríssimo. Ai, muito caro mesmo. Eu tenho, então assim, eu posso te dizer com todas as palavras, gente, é muito parecido. Então, quem acha esse aqui caro, eu acho que tá 150 esse aqui. O Angel Share passa de 2 mil reais em 50 ml. Aqui você tem 100 ml e é muito parecido. É um perfume totalmente exclusivo. Totalmente, gente, totalmente forte. É muito perfumão. É muito maravilhoso. Mas, esgotado novamente no site. Eu olhei hoje, eu já tinha separado aqui pra falar pra vocês. Eu olhei hoje, ele tinha voltado, eu olhei semana passada. Novamente, ele esgotou. Porque é bom. O pessoal fica em cima. E quando volta, já cai todo mundo em cima matando. Porque é muito maravilhoso. Fiquem de olho. Quando voltar, eu aviso também vocês lá pelo Instagram. Maravilhoso. Demais. Vale cada centavinho. Luxe De Vy. Luxe De Vy é pra aquelas meninas que amam o La Vie et Belle. Mas acham que o La Vie tá um pouquinho caro. O La Vie, né? Sempre um pouquinho caro. Lancome. Então, tem toda aquela hype em torno de Lancome. Então, os perfumes acabam ficando um pouquinho caros. Luxe De Vy traz um perfume muito similar ao La Vie ou The Parfum, né? De Lancome. Traz esse pralinê, essa íris, essas flores. Esse perfume que caiu no gosto das mulheres com razão. É um perfume muito gostoso, né? É um perfume que eu não consigo usar sempre. Me enjoa se eu for usar sempre. Mas eu entendo por que ele caiu no gosto das mulheres. Porque realmente ele é isso, né? Ele é esse poder. Ele é essa sofisticação. Ele é essa coisa gourmand. Essa coisa envolvente. A gente pode falar o que quiser do La Vie. Mas a gente tem que concordar que é um perfume muito envolvente. É um perfume que agrada muito o público masculino, né? Eu acho que é um dos perfumes que os homens mais elogiam, assim, né? De longe. São todas as mulheres que gostam. Tem mulheres que são mais sensíveis a perfumes muito adocicados. Eu sou uma delas. Gosto, uso. Mas não conseguiria usar o La Vie como uma assinatura. Assim, se fosse pra usar todo dia, me enjoa. Mas é maravilhoso. Tem esse lado atalcado. E esse perfume recriou isso muito bem. Passa aquele lado mais atalcadinho. Passa as flores. Passa o fundo ali. Super cremoso. Super adocicado. Então, eu acho que, assim, não perdeu... Não perde nada pro La Vie. É um inspirado muito parecido. Gosta do La Vie. Quer economizar o seu. Quer uma opção mais barata. E ele fixa muito bem, tá? Projeta muito bem. É bem mulherão. É La Vie, né? Acho que todo mundo aí que me assiste deve conhecer o cheiro do La Vie. E entendo porque ele vende muito. Porque, realmente, ele é um perfume bom. Ele é um perfume muito bom, assim. Um perfume de muita qualidade. E aí temos o Pink. O Pink é um dos perfumes mais vendidos lá da In The Box. Porque, realmente, ele ficou muito parecido. Ele é inspirado em 212 VIP Rosé. De Carolina Herrera, né? Versão Rosé. E a versão Rosé, eu acho uma versão bem mais elegante. É um perfume bem adocicado. Mas ele também passa esse lado mais elegante. Porque ele traz a nota de champanhe. Traz um lado mais amascarado. Uma coisa mais fresca. Ao mesmo tempo, adocicado, né? Esse é o perfume da Patricinha, da Moça Bonita. Aquele cheiro, assim... Quando você sente, vem na cabeça uma Patricinha, assim. Uma menina super bem vestida, super bem cuidada, que se cuida. Não sei porquê, mas ele tem cheiro disso, né? Um cheiro muito jovial. Muito fácil de agradar. As adolescentes, as mulheres mais jovens gostam muito desse cheiro. Champanhe, né? Ele é frutado. Ele tem saída cítrica. Bastante frutas. Esse champanhe. E ele é isso. Ele é um perfume muito jovial. E esse aqui se parece muito. Fixa bem também. Projeta bem. São opções que eu acho que... Se vocês gostam, né? Do original. Se vocês estão procurando essas opções. Com certeza vocês vão gostar muito dessa aqui. Gente, ainda... In The Box... Língua travada hoje. Socorro. Gente, a In The Box entrega muita qualidade. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. É muita qualidade. É uma marca já de tradição. Já faz bastante tempo que tá aí no mercado. Sempre traz lançamentos, né? Tem o lançamento também, gente, que é o Soul Screamy. Inspirado em Soul Scandal, Jean Pogotier e perfume maravilhoso. O Soul Scandal é o Scandal que eu mais gosto, sabe? Tem várias versões de Scandal. Tem o do Parfum. Tem Paris. Tem Tense. Tense não. By Night, né? Tem o Soul Scandal. Que é... Vou deixar o nome aí. Tem o Soul, né? É o S-O aí. Antes da palavra Scandal. E é o menos adocicado. Mais floral branco. Mais pungente. Mais forte deles. E o Inspirada In The Box ficou maravilhoso também. Vale cada centavinho. Dessa última leva também dos lançamentos. Essa última leva ficou muito perfeita. Chegou no grau de semelhança muito boa. E é isso. Quando é bom, eu tenho que contar pra vocês. Quando é muito bom, também eu tenho que falar. É pra isso que nós estamos aqui. Pra te ajudar a fazer as melhores escolhas perfumadas. E é isso. Muito obrigada pela sua companhia perfumada. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Que é muito importante pra mim. Sempre te ajudo aqui. Fiquem todos com Deus. E o meu Instagram. Arroba Carol Underline Perfumes. Um beijo. Vejo vocês por lá. E o meu Instagram.